Muito bem, vou conversar aqui no programa com o Tenente Coronel Jonathan Cardoso Regis, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar de Itajaí. Aliás, Itajaí é a cidade com o maior número de ocorrências de violência doméstica no estado de Santa Catarina. Foram mais de 500 casos só neste ano. Tenente Coronel, Jonathan, boa tarde. É muita situação em Itajaí, né? Boa tarde, eu vi. A Rádio TV é, menino. O que leva a essa situação tão grave assim na cidade de Itajaí, Tenente Coronel Jonathan? Nós temos que olhar para um lado positivo, né? Na verdade, digamos que houve uma coragem também tomada pelas mulheres vítimas de violência doméstica em exteriorizar e mostrar essa condição delas de vítima e buscando a responsabilização dos seus agressores, né? A Polícia Militar, a todo instante, é acionada através do 190 ou eventualmente abordada quando a realização de rondas, procura atuar e agir da melhor maneira possível, buscando a identificação dos agressores, prestando o primeiro atendimento à vítima e fazendo a condução do agressor até a delegacia de polícia e os desdobramentos aí perante o Poder Judiciário. Muito bem. Agora, esta semana, né, o senhor tem reuniões marcadas com representantes do Ministério Público, de Santa Catarina, da Justiça, exatamente para... Alô. Retorando aqui a pergunta, Tenente Coronel, o senhor tem reuniões marcadas com o MP, também com a Justiça, para garantir compartilhamento de dados, né? Isso é necessário, é importante, inclusive, né? Tem setor de dúvidas. É até mesmo que hoje nós temos a institucionalização do programa Rede Catarina de Proteção à Mulher, em que a gente acredita que a previsão de nós iniciarmos o programa aqui na cidade de Itajaí seja na semana que vem, ou mais tardar, na próxima semana. Nós teremos a capacitação de policiais militares para atuar diretamente nessa atividade de prevenção, inserindo também o primeiro batalhão nesse programa institucional do Rede Catarina de Proteção à Mulher. Dando um primeiro atendimento e também auxiliando o Poder Judiciário na fiscalização quanto ao efetivo cumprimento das medidas protetivas que são aplicadas, impostas, né, ao agressor da violência doméstica. Perfeito. Olha, Tenente Coronel, Jonathan Cardoso, Regis, comandante do primeiro batalhão da Polícia Militar de Itajaí. Obrigado pelas informações. Uma boa tarde de trabalho para toda a equipe. Obrigado e que agradeço. Obrigado.